A equipe, mas se Deus quiser, vai repetir mais uma vez. Só com camisa diferente, né? Camisa tricolor. Vamos lá. Começa o jogo. Emoção no futebol é bom. Mas ontem a dose foi exagerada. Veja só. No primeiro minuto de jogo, o primeiro gol. Zé Mário desceu pela esquerda e cruzou. Nelsinho tentou cortar, mas marcou contra. Guarani, 1 a 0. O São Paulo sentiu o golpe, mas reagiu logo. Pita cobrou o escanteio e Bernardo cabeceou. A bola bateu na zaga e entrou, 1 a 1. O Guarani se abalou com o clima tenso da partida e começou a vacilar. Nesse lance, Nelsinho chutou com perigo para fora. Além do desequilíbrio emocional, a defesa do Guarani também tinha pela frente careca. E ontem ele estava infernal. Veja a linda jogada que ele fez pela direita. Driblou o zagueiro e cruzou, mas Sidney perdeu o gol. O Guarani conseguiu se recuperar, mas no primeiro tempo só chegou com perigo nesta tabela entre Catatau e Evair. Perigo mesmo era com o São Paulo. Careca e Nelsinho brigaram pela posse da bola. Careca cruzou. A zaga bobeou e Miller chutou na trave. No segundo tempo, o São Paulo foi logo procurando o gol. Careca recebeu na área, mas o zagueiro salvou na hora do chute. O Guarani se recompôs e passou a dominar o jogo. Nessa cobrança de escanteio, Evair cabeceou, mas Gilmar salvou. Em seguida, Catatau deu um belo chute de fora da área e Gilmar defendeu. O São Paulo reagiu. Fonseca chutou forte, assustando Sérgio Nery. A resposta do Guarani foi rápida e perigosa. João Paulo invadiu a área e foi derrubado. Mas o juiz José de Assis Aragão ignorou a falta. Veja como Wagner não toca na bola. Um pênalti claro. Acabado o segundo tempo, São Paulo e Guarani se preparavam para mais emoção. Você já viu o que de melhor aconteceu nos primeiros 90 minutos de decisão. Agora acompanhe como o São Paulo chegou ao título. Mas o melhor dessa incrível decisão ainda estava por acontecer. Foram 30 minutos de prorrogação impressionantes. Logo no primeiro minuto, Careca lançou Rômulo. Na confusão, a bola sobrou para Careca. Ele cruzou e Pita fez 2 a 1. Muita festa, mas o jogo ainda não estava definido. João Paulo cobrou o escanteio. Marco Antônio Boiadeiro se antecipou a zaga e empatou. 2 a 2. As duas torcidas estavam eufóricas. Os jogadores, exaustos e o jogo tenso. O resultado foi a expulsão do atacante Wagner do Guarani. Um incidente que provocou a ameaça de tumulto. Ô Wagner, o que que houve? Eu simplesmente estou ofendendo a mim, estou ofendendo a mim como homem, pô. Estou xingando a minha mãe, está falando que eu sou um perna de pau. Quem? Com o Aragão, simplesmente eu falei com ele, que eu vou ser campeão brasileiro, por isso ele me expulsou. Com tudo normalizado, o segundo tempo da prorrogação foi dramático. A torcida do Guarani começou a festejar o título neste lance. Wagner falhou feio. João Paulo dominou a bola, invadiu a área e chutou na saída do goleiro. Guarani, 3 a 2. Mas era cedo para comemorar. Depois do lançamento para a área, um toque de cabeça e a bola sobrou justamente para a careca, o artilheiro da Copa Brasil. O jogo estava empatado, 3 a 3. Careca, que deu o título para Campinas em 78, tirava a taça da mão do Guarani. E veio a cobrança dos pênaltis. Marco Antônio, do Guarani, bateu primeiro e Gilmar defendeu. Careca, em seguida, quis mostrar tranquilidade e chutou mal. Sérgio Nery pegou. O primeiro gol de pênalti veio com Tozin, 1 a 0, Guarani. Dario Pereira não perdoou, 1 a 1. João Paulo, um herói no jogo, chutou por cima. Rômulo teve mais categoria, chutou certo, 2 a 1, São Paulo. Valdir Carioca bateu em seguida e também fez, 2 a 2. Fonseca foi o próximo a chutar, e bem, 3 a 2, São Paulo. O artilheiro Evair não tremeu e empatou, 3 a 3. Mas o São Paulo tinha a chance do título. Wagner, que falhou no segundo gol do Guarani na prorrogação, desta vez não errou. São Paulo, 4 a 3 nos pênaltis. São Paulo, campeão brasileiro. Festa na torcida. Emoção entre os jogadores, de alegria ou de tristeza. Essa rapaziada, por aquilo que fez, talvez não merecesse o castigo final de perder um campeonato por pênaltis como nós perdemos. Dentro de campo, o Guarani provou que tinha um time campeão, né? Exatamente, isso foi importante. Principalmente a disposição que o nosso companheiro estava dentro do campo e realmente contagiava qualquer um. Eu também quero aproveitar e dar parabéns para todo o nosso time. Oi Gilmar, e aquele pênalti que você pegou lá? É para dar um susto nele de cara, entendeu? Realmente o título tinha que ser nosso. Muita vontade, muita inerção e muita humildade dos nossos jogadores. Conseguimos o título. São Paulo, com toda a sua garra, com os companheiros se unindo a toda a história da partida, conseguimos superar as dificuldades. E o título está de lei agora, nesse momento tão importante da nossa vida. Estarei você com muita justiça. Tem todo o direito de colocar a mão nessa taça, né? Duas vezes campeão brasileiro. Vou tentar colocar novamente, não. O São Paulo, hoje foi uma partida dificilíssima. Realmente esplêndida. É difícil ver uma final de campeonato desse jeito. Pepe sofreu muito ali no banco? Muito, muito. Olha o que é gente meu, é o homem inteiro, é o pai do filho. Beleza? E foi merecido o nosso título, porque o que nós jogamos nas duas partidas foi brincadeira. Mas a festa não terminou aqui no Brinco de Ouro. A comemoração pelo título brasileiro continuou em São Paulo. É picolô, é picolô. Olê, olê, olê. A festa continuou aqui no Morumbi. Às 4h10 da manhã, chegou o ônibus da delegação do São Paulo. Ele teve alguns problemas lá em Campinas, mas os torcedores não arredaram o pé, não. Ficaram aqui esperando até a delegação chegar. Mais de 500 são paulinos ainda deliravam de alegria quando chegaram os campeões. O ônibus mal conseguia andar. Da janela, ídolos acenavam para fãs incontroláveis. Quem ainda teve garganta botou para fora o grito de guerra do Brinco de Ouro. É picolô, é picolô. Na chegada, o técnico Pepe animou a festa de torcedores e beijoqueiros. A alegria se espalhou pelo ginásio do Morumbi. Foram distribuídos mil litros de chope, um clima de contagiar. Essa foi a grande revelação desse campeonato. Nesses últimos jogos, foi a revelação. E hoje, fez o gol que ganhou o campeonato. Tudo é alegria, tudo é festa, essa é a explicação. Quando chegamos aqui quase 4, 4 e meia da manhã, nós pensávamos que já não tinha mais ninguém. Encontramos aqui esse povo areu incrível e não recebemos. Estamos realmente muito felizes.